Coisa linda, meus amigos! Começando mais um incrível dia por aqui. Estamos em Chetumal, no México. Estamos aqui numa hospedagem, porque nós chegamos do Brasil, depois de ficarmos aí um mês no Brasil esperando a reforma da nossa Kombi, a Manezinha, uma Kombi de 1986. A gente colocou aqui em Chetumal, no México, pra reformar a lataria, levantar o teto, mas infelizmente deu o maior rolo, tomamos um balão, afinal das contas, mas... Quem viu aí o último vídeo tá sabendo, já tá a história toda. Se não viu, assiste ali pra se atualizar. E agora vamos lá ver como é que tá a Kombi Manezinha, e ver se ela está sã e salva. Tã-tã-tã-tã, vai ser a hora da verdade, a hora em que a gente vai ver realmente como que a Manezinha tá. A gente pegou aqui uma hospedagem em Chetumal, pra ser a base, pra gente conseguir se organizar. Fifezinha já deu um rolê, vai ficar aqui descansando, enquanto a gente vai lá ver como é que tá a nossa casa, né, Fife? Tem espaço de quarto, aqui tem um... Deixa eu mostrar rapidinho pra vocês. Aqui tem um banheirinho, chuveiro, que era pra ser com água quente, mas tá fria a água. Ainda não conseguimos ligar a água quente, mas vamos lá que o nosso Uber tá a um quilômetro de distância, que vai nos levar lá pra mecânica lataria. Então vamos embora, ver como é que tá a nossa casinha. Olha, a gente recebeu só umas fotos de que ele já estava fazendo ali a pintura. Ele disse que ia entregar hoje, mas já começou a enrolar a gente de novo, então não sei como é que vai ser. Vamos lá ver qual vai ser o final do enredo desta aventura de reforma da Manezinha. Partiu! Partiu! Olá! Quase ganhei! De novo! Estamos aqui esperando chegar o carro. Meus amigos, 33 graus, umidade 70%, barbaridade! Vai começar de novo as épocas de extremo calor em nossa aventura. Mas pelo menos vamos pro Caribe Mexicano. A Riviera Maya. Aí chegou. Chegou o nosso transporte. Olá, buenas tardes. Boa tarde. Permiso. Olá, buenas tardes. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E chegando por aqui, já consigo avistar a Manezinha. Olha aí. Já viu alguma coisa. Olá, Jorge. Buenas. Buenas tardes. Boa tarde. 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 Amém. Bom, estamos aqui vendo como é que estão as condições da Kombi, o Jorge não apareceu aqui ainda, o filho dele abriu o portão, e aí estamos vendo, parece que ele já passou a massa, tem massa para todo lado, mas ainda não foi pintado, tem algumas partes que estão brancas, aqui a porta também já foi soldada, estava quebrada, porta preta, fungo para todo lado, meu Deus, amor, olha como é que está aqui dentro, meu Deus, meu Deus do céu, ele disse que ia tirar as coisas de dentro, mas não tirou, ficou tudo ali, olha como é que tá, meu Deus, a tua mochilinha no chão, ó a cortina como é que está, preta, cheia de ferrugem, disse que ele nem fez nada, o Jorge está aí? Olha como é que está aqui dentro, meu Deus, e aqui na parte da cabine, sujeira para todo lado, uma desorganização imensa, marca de pata de cachorro também, meu Deus, hein, barra, nossa, as roupinhas da ferrona ali, é, meus amigos, essa é a situação atual da manezinha, será que isso aqui vai ficar pronto em uma semana? veremos... me disse que estaria aqui, porque acordamos que as cinco entregaria, mas acho que não não sabia dizer a verdade, e a que horas está aqui? não sabia dizer, ele disse que às cinco, então às cinco vai vir não, às cinco, é que combinamos para entregar listas, mas não está, mas acho que não, porque não estão pintando, tínhamos que falar, porque eu estava em Brasil, regressi aqui para falarmos, combinamos de falar agora, e não está? Ah, não sei, não sabia dizer-lhe da verdade, mas ensinou... Bom, meus amigos, o Jorge, que é o latoeiro, não está aqui, fomos recebidos aqui por uma moça e os filhos dela, não sabem onde ele está, mandamos uma mensagem agora, não respondeu ainda, vamos esperar aqui, a manezinha está desse jeito, sujeira para todo lado, não foi feito praticamente nada, tem lugares que tem podre ainda, que nem tiraram. E o que foi feito, foi mal feito, mal lixado? Ali, na tampa do porta-mala, dá para ver o que eles já fizeram e pintaram, a massa está gorda, mal feita, sem detalhe nenhum, olha, que erro trazer a Kombi para cá. Vamos esperar agora ele chegar aí para ver como é que vai desandar essa conversa e quando que a gente vai ter essa Kombi de volta. Só quero tirar a manezinha aqui, na real. É, ele não tirou nem a... Nem as luzes, ó, tapou. Mas você não tem que tirar para ver se não tem nenhum podre. É, e dois parafusos para pintar, né? Aham. E todos os podres nas janelas também. Nada, ele não tirou borracha. Nossa, cara, que tristeza ver isso, né? Uhum. Ah, meus amigos, nesse momento dá um sentimento de impotência imenso, né? A gente fez tudo certo da forma que tinha que ser feito. Acordamos, negociamos e a pessoa que deveria realizar o trabalho faz isso, né? Nem os vidros foram tirados. Nossa, cara, que trabalho porco, assim, ó. Que erro mesmo foi ter trago a Kombi para cá. Mas não tinha como saber, né? Às vezes a gente arrisca, né? A gente dá o pulo no escuro. Às vezes a gente dá certo, às vezes não dá certo, como é o momento agora. Mas agora é respirar no momento desse, ter paciência, firmeza na atuação para que a gente consiga tirar a Kombi daqui da melhor forma possível, sem dar mais nenhum caô. E que a gente consiga retomar nossa aventura. Então agora é esperar ele chegar aqui, ter uma conversa, de certa forma até dura, para que a gente consiga tomar uma solução e tirarmos a manezinha daqui. É isso aí, né? É isso aí. Infelizmente as coisas aconteceram assim. A gente também era uma pessoa que tinha boas referências. Se alimentou também, de certa forma, desses nossos sonhos, dessa nossa vontade. A gente confiou, a gente acreditou, a gente deu esse salto, esse tiro no escuro. E nem sempre acertamos o alvo. Dessa vez a gente errou e errou feio. Mas a situação já está se apresentando. A motinha ali. É um mini-picture. A situação já está acontecendo. Os erros já foram cometidos. Então agora é pegar isso aqui e lidar da melhor forma possível para a gente tirar a manezinha daqui e botar ela na estrada. É isso aí. Levantar a cabeça. Pés no chão. Olhar no horizonte que tudo vai dar certo. Aqui, ó. Acabei de ver. Está o nosso bagageiro. Que foi tirado lá de cima. Ali também está o nosso toldo. A escada. E vejam que não foi feito. A nossa janela não foi trocada. A parte branca em cima não foi feito nada. Ali dá para ver que tem podre ainda. Nossa, que trabalho. Assim, o que foi feito já dá para ver que foi mal realizado. Ah, que erro, cara. Como é que a gente ia saber, né? Olha isso. Meu Deus. De uma pessoa que tinha tão boas referências, né? A gente abriu até o Overlander. O cara é famosíssimo. Apaixonado por combis. Tem uma combi aqui, tem outra ali, tem outra lá. E... Aconteceu, né? Agora a gente já sabe que o trabalho está mal feito. Mas... Vai ter que ficar por isso mesmo, né? E aqui, amigos, dá para ver a conversa que nós tivemos com ele. Ele ia entregar a combi hoje em cinco horas. Imagina como é que vai entregar a combi assim, né? Olha. Ele falou, bom dia. A chuva atrasou. Tomara que hoje tenha sol. Ele falou, está bem úmido. Eu falei, bom dia. Estou enxerto mal. Estarei aí a tarde. Ele falou, perfeito. Tomara que melhore o clima. Porque ontem choveu bastante. Aí nós chegamos aqui. A combi está dessa forma aí. E aí eu falei, estou aqui na sua oficina. Ele falou, aí liguei e não atendeu. Ele falou, vou. Faz, ó, quase 30 minutos e ele não está mais recebendo mensagem agora. A última vez que ele fez isso aí, ele sumiu. Ficou aqui, esperando aí pelo menos uma hora. Até ele aparecer. Se não aparecer, vamos ter que vir amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã. Meter pressão todos os dias aqui para conseguir tirar a comida aqui. Cara, que isso. Como é que o ser humano consegue ser assim? É sério. Difícil de entender. Difícil de entender. Falta de hombridade assim. Cara, que tristeza. Ficou. Ficou. Teste, está bem? Ficou. Comandante. Ficou. Ficou. Nós atrasávamos muito, uma, os jolateros que tínhamos de planta, foi um accidente aqui no Tren Maya e ele morreu. Conseguimos outro jolatero que foi que começou a trabalhar todo. Hoje na manhã irei e já não pude detalhar porque como é, há bastante humedade, então a pintura não agarra bem e vai estar inflando. Então vai vir hoje como às seis da tarde para terminar porque já está bom o sol e amanhã vai terminar a pintura. Mas crees quanto tempo de verdade? Porque estamos em um hospedagem. Hoje em 8 da manhã me pode marcar e já te digo como vai avançar. Como a 1 da tarde. Mas crees de verdade que na próxima semana está lista? De verdade? Porque temos que pagar hospedagem, então temos que nos organizar. E tem que colocar as partes de arriba todas de novo? De fato, porque o outro não morreu e já não se pude. Mas agora o outro está trabalhando. De fato, às 6 da tarde sai de trabalhar e já se queda toda semana. E vai pintar isto também? Todo, todo se vai estar trabalhando. Por isso, las quitamos. Bueno, espero amanhã então. Como ao meio-dia. 1 da tarde já te mando WhatsApp. Vamos vir aqui todos os dias. Vamos, está bem? Vamos acompanhar o trabalho. Vamos, está bem. Está bem. Bom amigos, agora vou botar um som. Fazer alguma coisa para a gente comer. Para mim é um relaxante natural. E fazer aqui acho que um arroz cozido com ovo, tomate, cereja e repolho. Vamos lá. Se inscreva no canal. E por aqui saiu uma especialidade da casa, roscovo, mas será um pouco mais saudável do que apenas roscovo porque também temos uma bonita salada. Bem, meus amigos, estamos aqui organizando o nosso almoço. Estamos fazendo o que aí, amor? Estamos fazendo aqui um bowl de saladinha que tem vegetais, tem tomate, tem um pãozinho, tem um franguinho picado, temperado com limão. Um ovo com um arrozinho que estamos esquentando de ontem. E agora são 12h30. Nós mandamos um recado lá para o senhor perguntando, e aí, pode nos passar a situação? E olha o que ele nos respondeu. Já não sei mais o que fazer, amigos. É a mesma coisa que nós vivemos o mês de agosto inteiro. Vocês veem, ele fala, não, amanhã eu vou te passar a situação como é que está. Chega hoje e fala, não, amanhã eu vou te passar. Ele vai chegar amanhã e fala, não, amanhã eu vou te passar. A gente vai, claro, todos os dias a partir de agora, a fiscalizar o trabalho para ver o que ele está fazendo de verdade. Porque a gente não confia em mais nada do que ele fala. Para vocês verem que não é coisa da nossa cabeça, a gente não está maluco, né? Ainda bem que a gente registrou isso. Nós gravamos e vocês ouviram ele literalmente falando que a situação ia ser diferente. Só que, ao mesmo tempo, vocês viram um estado que está manezinha. Então, a gente está tentando ser o mais calmo e educado possível para não criar nenhum tipo de conflito. Porque, considerando o estado em que ela está hoje, não tem como a gente simplesmente pegar e tirar ela e ficar por isso mesmo. Então, a gente precisa ir levando essa situação e, ao mesmo tempo, forçando que ele resolva ela. Mais um dia começando. Estamos dando um colézinho matinal com a Fifi, aqui por Chetumal. Vamos, Fifi! É uma cidadezinha bem tranquila. Vejam que está passando alguns carros. Bem arborizada também. E a essa hora da manhã, acho que é umas 7, meia, 8 horas agora. Por aí. É, são 7, meia, 8 horas da manhã. É o melhor horário para caminhar na rua porque não é tão quente. Então, tem que aproveitar assim de manhã e à noite, porque durante o dia o sol abre e aí a coisa começa a ficar meio feia. Aí tem que ir para o Caribe, correr para a praia, porque se ficar aqui no asfalto, o negócio fica feio, meus amigos. Quem mora em São Paulo deve estar acostumado com essa marca aqui, Oxo ou Oxo. É uma empresa de origem mexicana. Não é tão velha assim, parece que é recente, tem uns 3 anos mais ou menos aqui no México. Eles têm 20 mil lojas espalhadas por todo o México. E lá em São Paulo chegou mais de 500 lojas. A gente andou por lá quando esteve em São Paulo. Parece assim que tem uma em cada esquina, a sensação é essa, né? Mas é isso, a loja é mexicana. Mexicana. E vamos passar ali para comprar um café também. E eles ficaram famosos porque eles escreveram nas placas no Brasil que se lê Oxo, porque o brasileiro fala Oxo. Mas se lê Oxo. Eu vou continuar falando Oxo. Oxo. Eu sou um rebelde. País do Mac, né? E aí? Quavo. Chega no meu amor! 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 Me dices uma coisa! Todos os dias me dices uma coisa diferente! O que acontece é que... Jorge! Por favor! Eu só quero tirar a combi daqui! A paciência se acabou! Hace dois meses que estamos falando! Você me diz cada dia uma coisa diferente! Todos os dias! Hace dois meses! De verdade! Eu só quero tirar a combi daqui! Eu sou um turista extranjero! Eu tenho os direitos! Estou preso de chamar a polícia, a justiça, a televisão, o que seja! Para que saque a combi daqui! Por favor! Eu não quero mais! Se mudou uma pesadinha! Uma pesadinha em nossas vidas! Você mente todos os dias para nós! Hace dois meses, Jorge! Sim, mas já viu que se te mudaram os planos! Não, nos mudaram! Antes eram 20 dias, se mudou em dois meses! Antes havia chuva! Mas olha! São 11 da manhã e não está trabalhando com o sol! Esse sábado às 6 horas vão começar a trabalhar! Domingo te passo uma informação! Domingo não! Amanhã! E olha como está! Estão às 11 da manhã! Não! São 11 da manhã com o sol! Por que não estão trabalhando? Não! Estão comendo dinheiro! Estão comendo dinheiro! Estão comendo tudo! Ahorita se arma! Com o cáncer! Não! Pinta a parte amarilha! Tira a parte blanca! Põe as coisas e vamos! Acaba a conclusão com nós! Acaba esta discussão! Nunca mais te vejo! Você nunca mais nos vê! Nada mais passa mais aqui! Não há outro viajero também! Porque isso é uma vergonha, irmãos! Não há mais como! Perdão! Mas nós ficamos pacientes com você há dois meses, Jorge! De a melhor forma! Tudo o que poderíamos fazer, fazemos! Pagamos antes! Pagamos! Pegamos! 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 Pegue a corta e te contesta! Faz a pinta amarilha e está bem! E nós vamos! Está listo! Seuremos! Vamos! Não precisa mais nada! Bem, meus amigos, mais um dia começando por aqui, nada agradável dia, já começamos peleando aqui, porque ontem, quando nós chegamos aqui, a gente foi super ameno, ouviu a história dele, para que ele começasse a trabalhar, mais uma vez ele mentiu, hoje acabou a paciência, a gente já colocou os cachorros em cima dele, começou a trabalhar ali, falei para ele, cara, só pinta, quero tirar a Kombi daqui de uma vez, e ele falou, não, então amanhã até as 4 eu vou te entregar, porque eu liguei para o cara agora, eu falei, não cara, a gente não vai sair daqui agora, vamos ficar aqui acompanhando o teu trabalho, acabou as mentiras, acabou a brincadeira, se você não fizer isso, vou chamar a polícia, a televisão, a justiça, o que for, mas a gente quer sair daqui de uma vez, então acabou a brincadeira, e vamos ficar aqui que nem uns pitbulls, finalizando ele agora. E ele começou a trabalhar só agora, né? Agora? Não tinha feito nada. Nada, nada. E por aqui seguimos, amigos, parece que chegou um cara ali, que é o cara que fazia pintura, ele está dando uma lixadinha migué aqui, dando uma enrolada, pintou a Kombi, vamos ver. Esteban, o roba, esteban? Sim. Gusto, Anderson, Emilio. E para pintar, como, quanto tempo que é? Porque no tal anda da humedade, eu não creci, é, la humedade do lago, assim. Não tem o que fazer, não tem o que fazer, tem o que pintar, vocês querem que pintem o salinho de carro, porque não é mais como criar aqui. Assim mesmo, pinta e nos vamos. Sim, melhor. Bom, o cara é um mentiroso profissional, agora chegou ali o responsável para fazer lataria, que ele contratou. O cara disse que ele começou o trabalho faz três dias só, que não teve ninguém que faleceu, mas daí como ele está em cima ali, o latoeiro não consegue falar a verdade para a gente. E é isso, agora eu estou botando pressão em cima aqui para ele fazer os retoques ali, entregar a manezinha de uma vez, para a gente tirar a manezinha daqui. Cara, que, olha gente, que safado esse cara. Bem, meus amigos, são sete horas, já passou o dia inteiro aí, foi um dia muito tenso, um dia de confusão, mas também de encaminhamento, um clima terrível de passar lá, estamos exaustos, estamos no limite. E é isso, conversamos lá com o latoeiro, que foi contratado por ele para fazer a lataria, não morreu nenhum outro funileiro, era ele mesmo que ia fazer, ele começou o trabalho faz três dias, por isso que nada andou. Então, assim, o cara lá é um baita de mentiroso e ponto. Ah, falaram, ah, mas vocês nem conheciam ele, ah, mas não sei o que, ah, mas não sei o que. Gente, ele é um cara conhecido no mundo de viagem, nós pegamos muitas referências para chegar até ali. E é assim que é a vida, infelizmente, tem vezes que a gente acerta e tem vezes que a gente erra. Se não fosse assim, nós não teríamos chego até o México, rodado 18 países, pego nossa combinha e feito uma casa, largado a advocacia, sendo hoje um dos maiores canais de viagem do Brasil, sendo hoje mais de 700 mil pessoas acompanhando a gente nas redes sociais. Enfim, quem não arrisca não petisca, quem não caminha não cai, quem não tenta não erra. E por isso que a gente errou, porque a gente está tentando fazer o nosso melhor e a gente está com muita paz no coração, porque de tudo que deveríamos fazer, a gente fez da forma correta. Quem não fez foi ele, nós não estamos errados. Quem errou foi ele e a gente tem que lidar com a frustração. A frustração é um sentimento que muitas vezes as pessoas não sabem lidar. Como que a gente lida com a frustração? A gente olha para ela, é claro que a gente fica irritado, é claro que a gente fica angustiado, é claro que a gente fica triste. Nós somos seres humanos, a gente sente, a gente se irrita. Mas a gente olha para a frustração também como uma forma de aprender e não como uma forma de nos penalizar. Não adianta ficar agora, ai, nós erramos, eu devia ter colocado a Kombi ali, ai, meu Deus, ai, um mundo de lamúria se vitimizando. Não é assim que funciona a vida, não é assim que nós pensamos a vida. A frustração, ela já aconteceu. É claro que era o nosso sonho, a gente queria ter um teto levantado, uma Kombi muito mais bonita do que eles vão deixar nesse trabalho porco que eles estão fazendo ali. Mas, infelizmente, não foi assim. O que a gente pode fazer agora? A gente pode olhar para isso e perguntar o que a vida, o que Deus, o que o divino, o que o cosmo, o que o universo está tentando nos ensinar com essa coisa que nós estamos passando. E disso, tirar um aprendizado. Porque é vivendo e aprendendo que a gente se torna mais experiente, mais inteligente e mais sábio também. É, se a gente errou em alguma dessas etapas, acho que foi em termos de ingênuos, mas também é isso, né? Logo no iniciozinho do canal, a gente também, quando estava reformando a manézinha, cometemos vários erros. E teve uma pessoa que comentou uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Que a pessoa comentou assim, ó. A vida ensina. O problema é que ela é uma professora cara. E é exatamente assim. Se todo mundo que tem um conhecimento, que tem um aprendizado, hoje é porque ela passou por situações na vida dela. Então, hoje, com certeza, a gente sai daqui muito mais experientes, não tão ingênuos, mas com muito mais aprendizados, para que, numa situação futura, a gente não passe novamente pela mesma situação. Eu acho que a gente aprendeu, recebeu nossa carga de aprendizados, mas daqui para frente, com certeza, situações como essa aqui, acredito que vão se repetir, a gente já vai saber lidar de uma forma diferente, e não só ficar batendo a cabeça na parede, pensando, meu Deus do céu, olha o que aconteceu. Aconteceu, paciência, vamos resolver, vamos lidar com a situação que se apresentou na nossa frente, e daqui para frente, estarmos mais sábios, mais garimpados pela vida, para não fazermos as mesmas e mesmas coisas, e repetirmos sempre o mesmo modus operandi. O fato é que, realmente, ficamos muito tristes, estamos passando por uma situação completamente irritante, de ter que ter, assim, uma condução muito tênue, entre ser firme, mas também não estourar corda, porque a gente está num outro país, são pessoas que a gente não sabe as conexões que tem, enfim, tem nós dois, tem a Ana, que é uma mulher, não sou eu sozinho, então, assim, é uma complexidade de coisas, de tomadas de decisões, que tem que ser feitas muito rápidas. E, meus amigos, é isso, conseguimos o quê? Conseguimos fazer com que eles trabalhassem na lataria, para nos entregar a Kombi com a lataria, sem os podres, isso já vai ser um ganho muito grande, vai estar muito melhor do que estava, infelizmente, só a gente não vai conseguir ter um teto alto, mas, pelo menos, os podres da Kombi, assim, o maior, vai sair, a gente vai conseguir rodar o litoral, aí, com a nossa manezinha, tirar ela de lá de uma vez, para a gente limpar ela, organizar ela, e seguir nossa jornada. E, além disso, dos males, o menor, porque, ainda bem, né, que, ainda bem, que ele não levantou o teto. Se ele tivesse levantado o teto, com certeza ficaria uma porcaria, com certeza infiltrar água, com certeza seria um trabalho muito ruim. Então, além de tudo isso que a gente está falando, tem coisas que a vida faz, e que é muito dura, mas que, no final, se vira livramento, que, no final, tinha que ser assim. No final, se ele tivesse feito o que fosse fazer, talvez tivesse ficado uma porcaria, a gente tivesse gastado todo o nosso dinheiro, ia sair de lá pingando água dentro da Kombi, e fosse uma coisa horrorosa. Enfim, tem inúmeras hipóteses do que poderia acontecer. A gente não se arrepende de ter ido esse mês para o Brasil. Nós, enquanto seres humanos, precisávamos descansar. A gente estava muito cansado, não tinha como ficar esse mês inteiro acompanhando a obra com ele ali. Agora, chegamos, deu tudo isso, e é isso aí, meus amigos. Fim de papo. Estou tentando só responder um pouco, porque teve muitos comentários no último vídeo, tanto bons quanto ruins, gente apoiando, gente julgando, gente dando palavras de solidariedade, enfim, todos os tipos de entendimento que a gente respeita, e aqui a gente também está colocando de modo muito respeitoso em relação às opiniões de vocês, mas a gente tem um entendimento de como nós, Ana e Anderson, conduzimos esse processo, e é isso que a gente está tentando trazer para vocês também, para que nós todos possamos aprender e tirar disso uma lição de vida. Qual é? Não sei. Vamos refletir sobre. E é isso aí, meus amigos. Por hoje, vamos ficar por aqui. Espero que no próximo vídeo a gente consiga já estar com a nossa casinha, e com melhores notícias. Rezem por nós, estamos juntos, e até a próxima. Tchau! Dá tchau, Fifi! Cadê o Fifi? Fifi! 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 Tchau.